Bom, e aí galera, estamos chegando então em Itabuna, Itabuna Bahia Estamos aí a 19 horas e 10 minutos É, 19 horas e 10 minutos, chegando em Itabuna Temperatura 25 graus E altitude, vamos ver a altitude que está aqui 60 metros de altura em nível de mar Nível de mar, vamos voltar aqui Eu vou passar agora em cima do viaduto Viaduto que dá acesso a BR-101 Eu vou pegar sentido Salvador, o lugar que eu vou vernoitar hoje é lá no posto Nego Velho Para quem então vem de conquista Chegando em Itabuna, você vai pegar sentido quem quer ir para Porto Seguro Você pega a direita aí Olha a placa ali O Erarema Sai à direita aí É, sai à direita E aqui nós já estamos em Itabuna Siga pela direita Sinalizar aqui Sai à direita Costa do Dendê Escuridão Aí ó Esquerda Estamos na BR-101 Sentido Salvador Só que eu não vou a Salvador Eu vou para Ilhéus E o pernoite vai ser lá no Nego Velho É, 40 km por hora Ficar esperto Uma rodovia federal tem que botar 40 km por hora É para acabar com o cheque do leite É, 40 km por hora A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL